Você sabe quantos anos o Mate do filme Carros tem? Nos créditos de Carros 2 aparece o passaporte do Mate e lá tá escrito que a data de nascimento dele é dia 12 de janeiro de 1957. Ou seja, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mate tem 65 anos. Até que ele tá muito bem conservado. E é oficial da Disney e Pixar porque tá nos créditos de Carros 2. Você sabia que o nome do Relâmpago McQueen não é esse? Como assim? Bom, Relâmpago McQueen é o nome que ele adotou depois do começo da sua carreira de corredor. Mas antes ele usava o seu nome verdadeiro, que é Monte Gomery McQueen. E isso é falado no livro Struck by Lighting, que é oficial da Disney e Pixar. Me segue aí e compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que ama os filmes da Disney e da Pixar.